O que tu achou da saída do Renato, já que oficializou hoje? Cara, na real, acredito que também ele já está esgotado por estar há tanto tempo, e aquela pressão toda, aquela rotina toda. Renato mora em hotel, morava em hotel aqui em Porto Alegre. Pô, imagina, cara, o cara fica concentrado um dia, dois, e ele morando no hotel. Naquela rotina, enfim. E aí começa a vir pressão de todos os lados, ele já não consegue mais dar o resultado, o time já não é o mesmo que ele tinha no início, então tudo isso vem fazendo. E aí acontece o que aconteceu ontem, então talvez seja até melhor para ele para inspirar um pouco a cabeça, dar uma movimentada maior no clube, trazer ideias novas para ver se o clube começa a se reerguer novamente e brigar por títulos. E são simples, né, gente? Eu acho que a maior certeza que a gente tem disso é que ele vai voltar um dia. Mas é como o Douglas falou, né? Eu acho que para o Grêmio e para o Renato, este momento era necessário para os dois, né? A gente acompanha futebol, eu sei da história do Grêmio, sei da história do Renato, claramente, mas você percebia já que eram as mesmas entrevistas, quando perdia eram as mesmas falas, quando ganhava eram as mesmas falas. Então, assim, estava já no momento de ser bom para os dois, né? Mas a certeza que logo ele volta, que assim que um treinador ou treinador sair, porque o nome dele sempre vai ser cogitado, a gente sabe, mas eu acho que nesse momento foi bom para os dois. O Renato é o maior ídolo da história do clube, tenho certeza que a maior certeza que a gente tem é que logo, logo ele está de volta. Boa noite, bom, vamos lá. Achei que não ia chegar essa hora, mas chegou. E eu estou aqui para falar, né, da salida do meu pai do Grêmio. Eu demorei um pouco, porque eu acho que eu estava tentando assumir lá tudo, né? Tentando controlar um pouco meus sentimentos. A princípio foi um choque, né? Então, eu queria vir aqui com calma e falar com vocês de boa, como sempre foi. E nada mais justo também. Nada mais justo do que eu agradecer a vocês por estarem fazendo. Eu não quero falar despedida, então... Por estarem fazendo essa saída do meu pai. Tão linda, tão amorosa, tão respeitosa, tão carinhosa. Com tudo que eu estou vendo, que vocês estão me mandando, estão me marcando. Estão escrevendo para mim. Eu não esperava nada menor que isso de vocês. Vocês são incríveis. Demais. Demais. Num nível... Bizarramente... Gigante. Bom, gente. É... Eu vou parar por aqui, né? Porque... Eu sou uma pessoa muito emotiva. Como vocês podem ver. E eu não gosto de passar nada de ruim para ninguém. Nada de triste. Eu só quero coisas boas. E eu não estou conseguindo respirar para falar. É... Fica aqui o meu beijo. Eterno. E imortal. Para todos vocês. Tenho certeza que a gente se encontra mais lá na frente. Tá bom? Obrigada por tudo. Sempre. Beijo.